Smile and Learn Olá a todos e a todas! Vamos dar um forte aplauso para o meu amigo, o número 7. Oi, oi! Como vocês estão? Eu sou o número 7. Eu vou contar uma coisa sobre mim. Lembre-se de que no final, temos uma música muito legal. Não vão embora! Vamos começar dizendo como eu me chamo. Repitam comigo. 7 7 Não estou ouvindo. 7 Perfeito! Você quer aprender a me escrever? Não perca nenhum detalhe. Começamos neste ponto e fazemos uma reta até aqui. Agora descemos. Muito bem! Só falta um risquinho que vamos colocar aqui. Olha, eu pareço um trampolim. Tente em casa com lápis e papel. É super fácil. Vamos ver alguns exemplos? Oh, o céu! Quantas estrelas vocês estão vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Tem sete estrelas. Que bonito o arco-íris! Vocês sabem quantas cores tem? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. O arco-íris tem sete cores. E quantos passarinhos tem neste ninho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tem sete passarinhos. Depois vamos cantar, amigos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tem sete doces. Muito bem, amigos e amigas. Hora de cantar! Passarinhos! Sete passarinhos Tão parecidos Tem muito medo do desconhecido Cantam e cantam O medo espantam Piu, piu, piu Ao lado do rio Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender! Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo!